Tiara, linda Tiara, Porta-te a portas do rosto. É verde na primavera Ele era no vento do rosto. Montadeira lentejana Lenço de todas as flores Vai voltando, vai cantando Cantigas aos seus amores Um dia mais tarde e quando Chega às seis, porque alegria Vai sentando, vai cantando Passa mais depressa ao dia O sol é que alegra o dia Viva-me a cantar assim É treinoso o que seria Seu sol no dia volta ao sul Montadeira lentejana Lenço de todas as flores Vai voltando, vai cantando Cantigas aos seus amores Um dia mais tarde e quando Chega às seis, porque alegria Vai sentando, vai cantando Passa mais depressa ao dia Vai sentando, vai cantando Passa mais depressa ao dia Viva-me a cantar Viva-me a cantar Viva-me a cantar Viva-me a cantar